Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse sexto dia da nossa novena das rosas, nós queremos olhar para Santa Teresinha como a rosa da caridade. Nesta novena, temos feito uma bela caminhada na simplicidade e na beleza das lições de amor desta nossa Santinha das Rosas. Temos recebido uma chuva de rosas, que é a grande quantidade de bênçãos sobre nossas famílias. Na medida em que há mais amor no coração das pessoas, o mundo se torna mais humano e mais fraterno. Santa Teresinha de Lisier, desde criança, aprendeu com seus pais o respeito ao próximo. E toda sua dedicação a Deus demonstra seu amor aos irmãos e irmãs. Ela, de um modo muito intenso, procurou rezar pelos pecadores. Rezar pelos outros foi um dos gestos concretos de amor ao próximo. Ouçamos o que Santa Teresinha nos ensina sobre o amor. Diz ela, ao meditar as palavras de Jesus, compreendi como era imperfeito o meu amor para com as minhas irmãs, pois não as amava como Deus as ama. Compreendo agora que a caridade perfeita consiste em suportar os defeitos dos outros, não se surpreender com suas fraquezas e de ficar-se com os menores atos de virtude que os vemos praticar. Compreendi, sobretudo, que a caridade não deve ficar presa no fundo do coração. E sinto que, quando sou caridosa, é só Jesus que age em mim. Fico mais unida a Ele e mais amo as minhas irmãs. Santa Teresinha nos oferece hoje a Rosa da Caridade. E ela é um exemplo de caridade. Ela viveu com alegria as exigências da vida comunitária, suportar e acolher a fraqueza do outro, a fraqueza do próximo. Foi amável e amorosa com as outras irmãs do Carmelo. Sabia que aquela irmã que mais a tratava mal, era a que mais precisava ser amada. Quando oferecemos a caridade, nós somos portadores de bênçãos. Rezemos a nossa novena das Rosas. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecesses a alma de vossa serva, Teresa do Menino Jesus, durante os vinte e quatro anos que passou na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha, concedem-me a graça que ardentemente vos peço. No momento de silêncio, faça o seu pedido. Se for conforme a vossa vontade Santíssima e para a salvação de minha alma. Ajudai minha fé e minha esperança, ó Santa Teresinha, cumprindo mais uma vez sua promessa de que ninguém vos invocaria em vão, fazendo-me ganhar uma rosa, sinal de que alcançarei a graça pedida. E agora, nós rezamos vinte e quatro glórias ao Pai, lembrando os vinte e quatro anos de vida de Nossa Santinha. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face rogai por nós receba agora a bênção por intercessão da Santinha das Rosas o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Amém